Gente, tranço de São Paulo, uma loucura, buraco, farol quebrado, gente atravessando, falando no celular. Imagina só, você tá indo trabalhar, atrasado, cliente pra atender, de repente você leva aquela fechada. O que a gente costuma fazer nessa hora? Você baixa o vidro, já olha pro cara, o cara olha pra você, um já começa a trocar ofensas com o outro, aquela coisa bem desagradável. Bom, o desfecho dessa história eu vou deixar pro Flávio contar pra vocês. Eu sou Alessandro Oliveira e esse é o programa Crônicas Imobiliárias. Olá pessoal, tudo bem? Corretor Flávio Nicola, estamos iniciando o nosso programa Crônicas Imobiliárias, onde eu e o meu colega Alessandro Oliveira estaremos fazendo apresentações para vocês e casos vividos durante o nosso cotidiano, casos que os nossos colegas corretores contaram para nós. Então vamos lá, eu trabalhava numa empresa muito conceituada, era uma empresa, uma imobiliária, onde tinha imóveis de médio, alto padrão, e todo dia chegávamos entre oito e meia, nove horas, já reuníamos para o famoso cafezinho dos corretores de imóveis, onde rola o papo, rola a conversa, rola a história. Meu colega corretor chegou lá e falou assim, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estava lá com o carro, no meio do trânsito, aí veio um cidadão, só porque ele tinha um carrão bonito, de luxo, ele me deu uma fechada, aí eu também não deixei barato, fechei ele, e aí abaixou o vidro, comecei a elogiar a mãe dele, aí ele começou a elogiar a minha mãe, começou a mandar eu tomar suco de uva, aí eu mandei ele tomar suco de caju, aí o meu colega chegou lá, já estava nervoso, já estava todo estressado, e ele contando isso aí, eu falei, calma amigo, vamos trabalhar numa boa, legal. Esse meu colega, ele foi o primeiro a chegar na empresa, parou o carro no estacionamento, entrou um casal, daqui a pouco o colega desce. Quando abre a porta, pessoal, adivinha quem estava na sala? Aquele casal que ele tinha fechado, tinha abrigado. E aí, como é que fica? Na hora que ele entrou, segundo o que ele me contou, acho que ele ficou branco, azul, amarelo, roxo, um olhou para a cara do outro, começaram a dar risada, falaram, poxa, desculpa, eu estava estressado, aí eu também estava estressado, me perdoe. Enfim, conversaram, ele mostrou os imóveis para os clientes, entraram numa corda, em sintonia, acabaram ficando amigos e deram boas gargalhadas da situação. Fica a dica, pessoal. Em primeiro lugar, evitem todo o estresse antes de chegar no trabalho. Todos nós pegamos trânsito, todos nós tomamos fechada, acontecem diversos problemas. Então, vamos procurar manter a calma, vamos manter a disciplina. De repente, o outro colega, a outra pessoa que está no volante de um outro carro, pode, de repente, ser até um parente nosso, pode ser um potencial cliente, pode ser ter família. O nosso trabalho, ele voga muito da nossa simpatia, do nosso entusiasmo e do nosso astral. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês que enviem para nós as histórias, porque a ideia do nosso programa é exatamente essa, contar uma história e dar a dica para o colega. São histórias engraçadas, são histórias inusitadas, são histórias diferentes, mas são o dia a dia de nós corretores. Um abraço a todos.